Falou que ele ia tentar e não quis nem tentar. Puxo sozinho. É sempre importante colocar esse sentimento pra fora pra que ele não somatizem o seu corpo. Tá feliz, né, cabra? Finalmente conseguiu ficar onde queria. Você não pode me pedir de falar comigo. Você tá fazendo com ele a mesma coisa que seus pais fizeram com você e que os meus fizeram comigo. Minha filha, você disse alguma coisa à Jéssica? Vai embora daqui!